Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Como vocês viram no título, é uma parceria nova. Gente, eu tô muito feliz. É a primeira vez na vida que eu tenho uma parceria com uma marca tão importante assim, que eu admiro muito. Eles entraram em contato comigo, gente, e fechamos uma parceria. Então, esse é o meu primeiro recebido da Shein! Eu tava muito, muito ansiosa pra chegar, confesso pra vocês. E olha o tamanho desse pacotão. Espero que vocês gostem, tá? Meus seguidores têm cupom de desconto, eu vou deixar aqui embaixo. Aproveitem muito. Tem roupas com preços excelentes, gente. Então, não percam a oportunidade. Quem for comprar na Shein, use o cupom de desconto, porque vocês usam cupom de desconto, sai mais barato ainda do que já é. Pra quem já compra na Shein, sabe. E pra quem não compra, vamos conhecer juntos, né? Porque eu tô entrando na empresa agora, na marca do Gora, e espero que vocês gostem. Tô super, hiper, mega feliz. Vocês não têm noção da minha felicidade de trabalhar com essa marca, gente. Sempre foi meu sonho. Sempre olhei as blogueiras e falavam, gente, um dia eu quero trabalhar com a Shein, quero divulgar pra eles, quero mostrar as pedras. Então, está aqui. Hoje vamos divulgar, mostrar as coisas que eu escolhi. Vou mostrar pra vocês a sacola agora. Gente, veio duas sacolas, tá? Não esqueci de pedir um like pra você nesse vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo de recebida, essas coisas, deixem um like que eu vou saber. Se inscreve aqui no canal pra quem não é inscrito, quem tá chegando agora. Se inscreve aqui no botãozinho embaixo. Vem fazer parte da nossa família. Já estamos quase batendo 100k, gente. Acho que falta 30 mil inscritos pra bater 100 mil. Bom, veio duas sacolinhas da Shein pra mim. Gente, pra onde essa sacola? Gente, veio muita coisinha da Shein. Ó, esse cônjuge aqui é perfeito. Vocês entendam só como que ele é perfeito. Quero mudar meus looks agora e vestir um lookinho mais, assim, clean, mais elegante, sabe? Ter um olhar diferente. Tô mudando meu lookinho agora e achei que ia me ajudar muito. Gente, aqui onde vamos morar tem academia e eu já pedi um lookinho de academia, né? Que eu não sou nada boba. Então, já pedi um recebido de academia. Gente, se vocês puderem deixar nos comentários qual peça vocês gostaram mais, eu vou agradecer muito, tá? Porque, assim, teve uma aqui que foi o que eu mais gostei. Quem quiser tentar adivinhar, tá? O que eu mais gostei. Então, eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês mais gostaram das peças que eu pedi. E agora vamos começar nosso provador, mostrar pra vocês os recebidos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o ID. Quem quiser, tá? Pode pegar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Eu vou mostrando as peças aqui pra vocês e depois eu vou fazer um provador com vocês no espelho, pra vocês verem como que fica no corpo, tá? Eu vou fazer lá no banheiro, porque é o único lugar que tem espelho aqui por enquanto. E aqui, como vai ser meu estúdio, então eu quero colocar o espelho aqui, só que ainda não tá aqui. Vamos mostrar no espelho do banheiro. Primeira peça, esse conjuntinho aqui. Gente, é lindo, sério. Muito lindo, é um conjuntinho de saia. Ele é assim, uma saia bem longa e embaixo ele tem essa aberturinha. Só que aqui, gente, o que acontece? Cadê? Eu peguei e fui sentar e saiu um fiozinho, ó. Infelizmente, saiu um fiozinho. E aí vem ele com esse topzinho aqui também. Olha que lindinho. Gente, fica muito lindo o corpo. Eu vou provar pra vocês verem como que fica. Mas ele é lindinho. E todos os links e ID vou deixar na descrição do vídeo, tá? Por sequência pra vocês, pra facilitar a vida de vocês, tá? Então tá por sequência. Primeiro vai ser o rosa, depois o que eu mostrar, e depois o que eu mostrar. E assim vai, por sequência. Então agora vamos ver ali no corpo como que ele fica. Nossa primeira peça, gente, olha que linda que fica no corpo. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês muito embaixo, né? Por causa do espelho que vai até aqui. Vocês vão conseguir ver. Veio esse topzinho assim e essa saia longa. Aí ela é aberta aqui, ó. Só desse lado que ela é aberta. Do outro ela é totalmente fechada. E ficou assim, gente, muito linda no corpo. Bem confortável, veste super bem. E eu amei. Mudei vocês de posição pra ficar melhor, gente. Ele tava em cima do armarinho aqui. Então aqui vai ficar melhor, em cima da cabeceira. Próxima peça, esse aqui coloridinho, que eu achei ele lindo. Gente, também é de saia longa. Vocês sabem que eu amo saia longa, né? Então já pedi esse daqui, que é bem longão. Olha o tamanho dessa saia. Olha isso. A saia é enorme e fica muito linda no corpo. Vocês não têm noção, gente. E a qualidade do tecido da Shein, sério, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho nem como descrever a qualidade dele, porque é perfeito. Aí a saia vem com esse topinho assim, que é assim na frente. E atrás ele é assim, ó. Todo abertinho. Nossa, eu achei muito lindo. Todo aberto e aí você amarra aqui atrás. Então o conjunto fica perfeito no corpo. E eu peguei nesse azulzinho assim. Eu acho que só tem azul, mas eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ir lá ver. E o preço dele tá super bom. Eu sempre deixo o print aqui, então olhem aí o preço. E ainda vocês ganham desconto com o meu cupom, né? Então eu vou deixar o link na descrição. E agora vamos lá provar ele no corpo pra ver como que fica. Nossa segunda peça. Gente, eu vou gravar com a porta aberta, porque tá muito quente. Então o ar tá ligado ali pra poder vir o vento aqui. E olha que lindinho. Eu amarrei aqui, porque amarrar lá atrás eu sou muito magra. Então fica bem frouxo e aí fica um cordãozão. Então eu amarrei aqui na frente. Só pra vocês verem mesmo, quando eu for usar eu vou ter que dar um jeito de amarrar. Aí ela é assim, a saia é bem longa. Atrás, nas costas, é assim, ó. Fica muito lindo. Vou dar um zoom pra vocês verem como que fica. Esse condom aqui eu achei maravilhoso. Qual nota vocês dão pra ele? De 1 a 10. Eu dou 10, porque eu amei ele. Ó, ele é bem longão no pé. Na verdade não chega a ser no pé, né? Ele vai até no tornozeiro. E ele fica assim no corpo, fica muito lindo. Agora a nossa próxima peça, que eu já usei aqui no canal. Eu acho que teve muita gente que já viu. E teve gente que nem prestou atenção. Mas enfim, já usei aqui no canal esse coletinho da Shein. Vocês vão ver agora. Olha que lindo. Um gostinho basquinho, sabe? Tipo assim, pra ir no mercado, ir no parque, essas coisas. Olha que lindinho. Nossa, parece enorme pra mim, né? Mas tipo, serve certinho, tá gente? Ó, vem a blusinha assim. A manguinha dela é assim. Bem soltinha, ela fica bem folgadinha. Então fica super confortável no corpo. Ó, vem com a etiquetinha da Shein. Bem garota. E também vem com o shortinho, olha que lindinho. Gente, o shortinho eu achei demais. Ele é bem soltinho, sabe aquele shortinho que é presinho assim na cintura e soltinho aqui? É muito lindo. E aí vem com o shortinho e agora vamos provar ele no corpo pra vocês verem. Acho que teve muita gente que já viu. Mas olhando assim, você não dá nada por ele, né? E agora vamos provar no corpo. Eu fiquei apaixonada nessa peça aqui, gente. Olha que lindinho. O shortinho todo folgadinho, assim. Veste muito bem no corpo. A blusa também, olha só. E aí ficou um lookinho lindo pra ir no mercado, pra ir no parque. Olha que lindo. Nas costas é assim, bem soltinho. Então, ó, como que fica. E o meu tamanho é XS, PP. Pra quem quiser comprar que pesa 50kg, ele fica assim no corpo. Mas fica muito bonitinho. Agora a nossa próxima peça é de academia. Porque eu quero começar a cuidar um pouco do corpo, né? Da saúde. Vocês estão vendo que minha saúde tá assim, pra baixo, né? Então eu quero começar a cuidar. Então vamos começar com a blusinha. Gente, pra quem pergunta, eu peço 50kg e eu uso XS. XS é PP. Então esse tamanho aqui é S, porque não tinha XS. Então eu peguei o S, que é o P. E eu acho que eu pegasse XS e PP ia ficar muito pequeno. Porque olha só. Ficou certinho pra mim a blusinha. Gente, é muito linda, sério. Olha só. E claro que eu peguei conjunto, né? Porque eu não ia pegar só blusinha ou só leg. Eu sempre gosto de pegar continho, gente. Pra montar lookinho. Então olha só. Peguei a leg também. Ela é toda assim. Tem esse detalhezinho rosa. Olha que lindo. Do lado também tem. E essa leg aqui, gente. Ela empina bumbum. Eu devia ter pegado uma normal, né? Mas eu peguei essa assim. Que é pra empinar bumbum. Só que eu não sei, gente. Eu vou usar com alguma coisa amarrada na cintura. Ou talvez não. Não sei, né? Vou provar primeiro pra ver como que fica. Dependendo de como ficar no corpo. Mas olhando assim nas fotos lá da modelo. Fica até legal. Aí ela é assim. Estica aqui, ó. Estica assim. Não fica esticado, né? Ela fica bem apertadinha. Mas tem laica. E esse aqui é nosso conjunto de academia. Pra gente malhar. Olha que lindinho. E agora vamos provar no corpo. Pra ver como que fica no corpo. Porque olhando assim é uma coisa. E no corpo é outra. E esse é o nosso look de academia no corpo. Gente, ele veste muito, muito bem. Vocês não tem noção. O tecido é bem apertadinho, ó. Eu pedi um tamanho P, tá? E eu peso 50 quilos. Então ele ficou assim no corpo. E olha como que ele fica lindo no corpo. Ele veste super bem. Tá marcando assim, gente? Porque eu tô usando absorvente. Então vai ficar assim. Mas assim é o nosso lookinho. Olha que lindo que fica. Ele veste muito bem no corpo. Muito lindo. E tem várias cores no site. Pra quem mora em Cuiabá sabe do calor que é aqui, gente. Eu peguei esse aqui. Eu tenho que usar enxapada. Quando tiver frio lá pra eu poder ir pra lá e usar lá. Porque, gente, esse daqui, ele é quentinho. Não dá pra usar em Cuiabá quando você sair. Só, tipo, se for num jantar que tem ar-condicionado. Pra usar isso aqui. Porque é meu vestidinho. Olha que lindo. Gente, perfeito. Juro, eu não dei nada por ele. Porque ele é assim, meio... Eu não sei explicar. A carinha dele assim, você não dá nada. Mas quando você coloca no corpo, ele fica lindo. Vou virar a câmera agora e mostrar pra vocês. Pra quando vocês olharem o vídeo, vocês sentirem, gente. Nossa, é maravilhoso que é esse daqui. Vocês vão sentir só pelo vídeo. Olha só como que é, gente. Ele é muito, muito fofinho. Tipo assim, o tecido dele é muito gostosinho. Ele é bem macio. Gente, olha isso. A qualidade das roupas da Shein. É perfeito. Eu vou provar ele no corpo pra vocês verem. Essa próxima peça, gente. Olha que lindo esse daqui. Nossa, eu estou simplesmente apaixonada. Vocês têm noção de como que o tecido é maravilhoso. Deixa eu vir de longe pra vocês verem ele. Olha que lindo. Gente, ele não é longão, tá? Ele pega lá, ó. Até o joelho. Então dá pra usar com uma leg, uma bota. Vai ficar lindo. E ele é muito elegante. Dá pra você usar assim, erguidinho. Ou usar até embaixo. E olha os detalhes dele, gente. É muito lindo. Agora eu vou mostrar a nossa última peça, gente. Que é esse aqui. Eu amei esse daqui. Vocês não têm noção. A nossa última peça é de roupa, tá? Porque tem coisas de utilidade de casa que eu pedi também. Mas eu decidi mostrar primeiras coisas de roupa. Gente, esse aqui é perfeito. Vocês vão ficar apaixonados nisso aqui. É um lookinho bem garota, sabe? Bem elegante. Aquelas pessoas chiques. Olha isso. Olhem essa calça, Mirinas. Que linda. Ela é a calça pantalona. Na cor off que eu pedi, né? Ó. A perna dela é assim. Bem soltinha. Ela fica super confortável no corpo. Gente, é um conjunto. Olha só. Que linda. O casaquinho dela. É um casaquinho curtinho, tá? Ele não é longo. Já combina bastante com a calça. Olha que lindo. Aí vem com esses botãozinhos marrom. O tecido de dentro, gente, é perfeito. Olha isso. O acabamento, o fogo. Juro, perfeito. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Que lindinho que é. Agora eu vou mostrar ele no corpo pra vocês verem como que fica. Fica perfeito. Perfeito. Nessa última peça da Shein, gente. Olha só. Coloquei um bolsinho aqui pra compor o look. E olha que lindo que ficou. Só não dá pra usar ela sem uma blusinha assim por baixo, né? Eu peguei daquele conjuntinho lá pra vocês verem. Mas dá pra usar fechadinho assim. Também fica lindo. Só que abertinho assim fica mais lindo ainda. Olha que lindo. Casaquinho bem elegante. A calça é muito, muito linda. Olhem os detalhes dessa roupa, gente. Muito linda. Vem com um botãozinho aqui. Aí dá pra você usar fechado, aberto. Na calça também os botões são iguais. E ela é toda soltinha, gente. Olha que linda que fica. Gente, eu achei muito lindo esse lookinho. Sério. Me contem aqui nos comentários qual que vocês gostaram mais. E agora nós vamos pra penúltima peça. Que é essa cortina. Gente, lembra que eu mudei lá pro loft? E aí eu coloquei essa cortina aqui lá na porta do quarto. Só aqui. Agora nós estamos nos mudando de novo, né? Então, eu não sei o que eu vou fazer com essa cortina. Talvez eu coloquei no estúdio. Eu tiro essa. Não sei se dá pra tirar, né? Eu não sei se dá pra tirar essa cortina aqui. Mas talvez eu tiro essa e deixo essa daqui, gente. Olhem isso aqui, gente. Essa cortina é muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela aberta. Fica até melhor pra ver. A contraluz, ó. Pra vocês conseguirem ver. Ela não é desse tamanho, tá? É só porque eu tô mostrando pra vocês desse tamanho aqui. Mas ela é muito delicadinha. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês na câmera de trás. Gente, olha os detalhes dessa cortina. Ela é muito lindinha. Vai ficar muito delicada. Branquinha, assim, no quarto. Ou na sala também, né? E aí ela é cheia de pomponzinhos, assim. Aí quando você coloca, ela fica assim, ó. Toda caidinha. Ela é bem transparente, tá? É só pra decoração mesmo. Falar que pra tampar não dá. É só pra decorar. Aí ela fica assim, muito linda. E a minha eu pedi bem longa, ó. Vai até o chão. Cheia de pomponzinhos. Gente, agora o último recebido é a caminha das meninas. Eu vou deixar print aqui pra vocês. Como que é ela? Eu pedi ela redondinha, cinza e branco. Vai ficar tão bonitinha aqui no apartamento. Agora eu quero, tipo assim, tudo clean, sabe? Então eu quero... Eu pedi essa caminha já no intuito de deixar tudo cleanzinho. Tipo, cinza e preto, cinza e branco. Com essas cores neutras. Que fica bem legal. Vamos fazer um acabamento bem legal por aqui. Então eu já pedi essa caminha pra elas. E agora eu vou mostrar pra vocês a caminha. Só que tá lá na outra casa. Então quando chegar lá eu mostro pra vocês. Gente, eu achando que tinha acabado? Não acabou não, tá? Tem um sapato aqui ainda que eu não mostrei pra vocês. Gente, esse sapato aqui é lindo. Olhem isso. Nó! Gente, é perfeito. Sério. Ele vem todo embaladinho no saquinho. Olha o capricho disso. Vocês não tem noção? O nome que achei é super caprichosa com a embalagem. E essa sandalinha aqui. Gente, olha que sandalinha linda. Ela é toda delicadinha. Cheia de estresse aqui. Estrasse, estresse, estrasse. Acho que é a estrasse que fala, né? Olha que lindinha. E ela vem com os brilhinhos aqui do lado também. E eu já usei ela, tá? Tem foto no Instagram com ela já. Então eu já usei. Por isso que tá apagadinho aqui, ó. Mas eu vou mostrar os detalhezinhos dela pra vocês. E quem quiser comprar tem desconto. O print dela aqui do lado. E agora vamos ver os detalhezinhos dela e como que ela fica no pé. Olha como que fica nos pés. Muito linda. Eu pedi a CN40. Porque meu tamanho no Brasil é 37, né? Então eu acho que é um tamanho bem real. Pedi 37 e veio certinho, ó. Serve super certo. O tamanho que é o seu, você pede o tamanho mesmo. Não precisa pedir maior nem menor, né? Mas ela fica bem soltinha, assim, ó. Folgadinha. Aí dá pra você usar assim. E dá pra você tirar os pés e usar só na frente, assim. Você tira aqui. E só enfia o pé nela, assim. Vai ficar tipo uma sandalinha. Assim, ó. Só que assim fica bem mais soltinho, né? Daquele jeito ela fica mais presinha. Só que ela é assim. Muito linda. Eu amei. Perfeita. Já quero mais sapatos da Shein. Gente, então esses foram os recebidos da Shein. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei as peças. Então usem muito o cupom desconto. Vocês não vão se arrepender. Além das peças serem baratas, né? Vocês vão conseguir ainda ganhar mais desconto. Então usem muito o cupom. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem o link também de todas as roupas na descrição do vídeo. Então vocês gostam desse tipo de vídeo. Vocês gostaram da minha parceria nova com a Shein. Quem acertou já deixa muito like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Ativem o sininho pra não perder os vídeos novos. Toda semana sai vídeo novo aqui. Agora eu queria criar bastante conteúdo, né? Segue também no Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo. Arroba o Porema de Vitória. Eu fico 24 horas por lá. Sempre que vocês mandarem mensagem eu tô respondendo. E é isso, gente. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye.